Eu quero ter a minha mãe perto de mim Pra me socorrer, me defender e me fazer sorrir Quando acordar, sua proteção, eu vou pedir Vou me espelhar no seu viver Para que eu possa ser feliz Nas suas mãos e no seu olhar vejo uma luz Que me faz enxergar qual a direção do vento conduz Assim vou deixar a vida passar e o tempo correr Sem arrepender de nada que fiz E tudo que posso fazer Mãe Eu quero lhe agradecer Por tudo que me fez Valeu a pena cada dia Mãe Eu quero lhe agradecer Porque me fez compreender Que o dom mais precioso que é a vida Vem de Deus Com o tempo passar Eu vou cuidar de você, minha mãe Não vou deixar Que nem o mal possa lhe ferir Retribuir Tudo de bom Que você me fez Recompensar As noites em claro Que por mim ficou Sem dormir Como é bom Ter minha mãe Perto de mim Já descobri O valor desse amor Quando nasci Agora compreendo O sentimento Que trago aqui É um amor verdadeiro Pois mãe é pra sempre Mesmo que não esteja aqui Mãe Eu quero lhe agradecer Por tudo que me fez Valeu a pena cada dia Mãe Eu quero lhe agradecer Porque me fez compreender Que o dom mais precioso que é a vida Vem de Deus Mãe Mãe Eu quero lhe agradecer Por tudo que me fez Valeu a pena cada dia Mãe Eu quero lhe agradecer O que me fez O que me fez compreender O dom mais precioso que é a vida Vem de Deus Eu quero lhe agradecer Você É um bom Por tudo que me fez Eu quero lhe agradecer Você Mãe Eu quero lhe agradecer Sobre Vocês Correr Fabrória Took Toda